oi pessoal bom dia bom dia a todos eu espero que todos estejam me ouvindo bom dia a todos, deixa eu tirar o som aqui do meu retorno que através daqui eu consigo ver o chat e aí pessoal tudo bem com vocês? espero que o som esteja bom, espero que vocês estejam me vendo bem e hoje pessoal vou falar de um tema bem interessante aqui como sempre né isso aqui é mais um capítulo da nossa série aí de mecânica quântica, o nosso estudo da mecânica quântica lembrando a vocês que estão me assistindo que após o término dessa live aqui eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser tornar participante do nosso grupo de mecânica quântica então você que está me assistindo agora, depois que terminar essa live, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para quem quiser se tornar assinante e também participar do nosso grupo de whatsapp bem interessante eu vou estar elaborando ferramentas para poder ajudar a todos aqui, tá bom? para quem não me conhece, tá? meu nome é Thiago, eu sou estudante de química há sete anos eu estudo esse tema mecânica quântica e também estudo medicina natural eu tenho um canal onde eu falo sobre curas naturais, sobre medicina natural, chama-se Baduno Modular eu faço um trabalho lá também, tá? a mecânica quântica a qual eu falo são baseado em coisas práticas, coisas que eu vivenciei e coisas que eu aprendi durante esses sete anos de estudo e eu quero falar um tema bem interessante aqui que é o seguinte para a gente poder cocriar a gente fala muito de cocriação que a gente pensa, que a gente cria a nossa realidade primeiro é preciso entender que é necessária uma transformação para você construir um prédio novo, forte, bonito, melhor é necessário que você destrua primeiro se tiver algum prédio ou cave fundo para quê? para que aquilo seja alicerçado dentro de você então quanto mais fundo você cavar maior será o prédio então assim, na nossa vida quando a gente observa o experimento da dupla fenda onde o elétron tem aquele efeito dual onde ele pode se comportar tanto como matéria e tanto também como onda onde o simples pensar, o simples observar pode alterar a realidade pode influenciar a onda que permeia tudo isso a gente começa a pensar assim então eu posso usar esse recurso para poder transformar para poder conseguir prosperidade dinheiro, riquezas é tudo que é de bom e felicidade que nós merecemos como pertencentes ao todo só que o que você precisa entender é que para chegar a esse ponto de cocriação é preciso uma transformação eu tenho abordado já esse tema aqui nessa live falei sobre a questão do desapego falei sobre a questão dos roubadores de energia então assim, agora vem a parte do ego que é mais um tijolinho que vai entrar nesse nosso entendimento de cocriação por quê? porque o ego é um grande roubador de energia e isso impede que você crie qualquer coisa na sua vida então é necessário primeiro que aconteça uma transformação para que esse ego deixe de roubar essa energia e que você agora sobre energia esse ego agora trabalhe a seu favor para poder construir o que você quer pessoal, nós somos seres tão poderosos tão poderosos a gente tem uma capacidade tão grande tão ampla que para viver muitas vezes na situação onde a gente vive na situação tipo de miséria ou de passar por problemas por exemplo, sentimentos como eu estava falando as pessoas que estavam me assistindo essa live vai ficar disponível aí para depois as pessoas entrarem e assistir por isso que eu vou dar prosseguimento aqui então como eu estava falando existe um microtúbulo esse microtúbulo que tem mais ou menos 15 nanômetros entra a energia do todo é a matriz divina a energia que permeia tudo ao nosso redor e a energia do todo a energia de bondade a energia de amor então ele está o tempo todo entrando intrinsecamente se você parar para poder refletir é por isso que é interessante você fazer uma meditação você vai ver que a chave da felicidade a chave do sucesso já está ao seu lado o tempo todo você lá dentro no seu íntimo no seu imo já tem a chave para poder fazer o sucesso porque se você parar para pensar o que você gostaria se isso e isso acontecesse eu seria uma pessoa feliz mas eu fico colocando barreiras e bloqueios baseado em egos e um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum e não tomo uma decisão entendeu então entenda que o tempo todo tem a onda ali do todo e o que acontece onde eu queria falar que a gente tem uma energia muito poderosa onde isso se encaixa se encaixa o seguinte para você rechaçar isso para você bloquear isso e para você viver na situação que você está vivendo hoje você gasta gasta-se uma energia absurda porque a sua onda vai se chocar com a onda do todo vai colidir uma uma com a outra entendeu e aí nessa nessa colisão até por você até você ter o livre-arbítrio você também é um deus né um potencial você é um co-criador em potencial essas energias é troca então o que acontece é necessário primeiro que se haja uma transformação uma transformação verdadeira para que esse ego seja diluído e muitas vezes nesse processo de transformação pessoal é necessário que você dê uma pausa às vezes na sua vida né que você entre em uma espécie de âncora uma ancoragem né falo uma âncora uma âncora no sentido literal tá e que você pare nesse momento para que você se transforme para que você é é volte né uma pessoa mudada desse 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 tempo de pausa para que você construa para você construir a a felicidade na 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 sua vida e para isso pessoal é necessário que você mude algumas concepções de vida alguns pensamentos de vida é necessário que você é é veja o sistema de crença muita gente na hora de de refazer na hora de limpar esse sistema de crença o que as pessoas fazem que é bem interessante as pessoas buscam buscam muito conhecimento estão leem veem palestra só que isso é necessário para poder é é ter uma expansão de consciência e e tirar e limpar o sistema de crença para colocar cinquenta crianças mais positivas não necessário funciona funciona muito bem só que você gasta esse muito tempo porque como eu falei pessoal a chave do sucesso a chave da felicidade já está dentro de você no seu íntimo você sabe como como tem que fazer sabe por que eu digo isso eu vou dar um exemplo é é muito simples aqui mas você vai entender imagine que você está aí num no domingo na sua casa e você sei lá está na internet navegando e uma pessoa te chama para poder comer uma pizza né ou para algum lugar só que na real você não está muito afim você estava afim de ficar ali na sua casa vendo televisão ou na internet e tal mas essa pessoa insistiu aí você foi só que quando você foi você é teve uma uma você negou a si mesmo então fica aquela aquela energia lá dentro assim mexendo pô não queria fazer isso mas foi e aí você foi lá e não foi bom você não mudou o ponto de perspectiva você está vendo era para ter ficado em casa mas a pessoa insistiu tanto e você cria então esse pensamento aí que você tem que está agora te incomodando porque você queria fazer uma coisa e fez outra ele está aí exatamente agora agora que você está assistindo está exatamente aí então tipo assim se você desfocar das coisas que você quer colocar os pesos e focar no que você te faz bem naquilo que realmente é feliz sem medo de ser feliz né aí você vai ver que você começa a ter aquelas sensações boas aquelas sensações maravilhosas e a resposta já está dentro de você pessoal eu digo uma coisa assim com segurança para vocês eu já falei da completude lembra que eu falei que o Deus já está dentro de você pessoal seja completo em si mesmo é preciso que essa questão da mecânica quântica seja entendida e sentida de uma maneira verdadeira porque imagine que a gente está com um problema financeiro e a gente fica discutindo com outras pessoas discutindo assim conversando com outras pessoas seguindo o conselho para que outras pessoas não deem resposta só que isso aí mostra uma imaturidade mostra uma incapacidade a gente não precisa de conselhos de outras pessoas para tomar decisões na nossa vida porque a chave do sucesso está dentro da gente lembra pessoal nós somos deuses é preciso que se que se tenha um entendimento real e não apenas fictício que as pessoas escutem acham bonitinho precisa ser prático entendeu então assim pare de escutar conselhos de outras pessoas e a chave da resposta já está dentro de você a resposta já está dentro de você e aí o que acontece vamos lá as pessoas principalmente quando se trata de dinheiro de prosperidade eu estou batendo muito nessa teca porque é onde mais reflete a questão do ego se reflete em todo outro sentido mas eu vou falar muito de dinheiro aqui porque é o que a grande maioria das pessoas buscam e entendendo isso aqui a gente fala quando a gente fala na verdade eu falo de dinheiro eu falo de prosperidade prosperidade é algo mais amplo né abrange muita coisa as pessoas elas tem uma mentalidade de escravo porque elas foram doutrinadas que precisa trabalhar de carteira assinada e elas vão seguir naquele plano de vida e fazem passam a sua vida toda sem realmente fazer o que é o objetivo dela mesmo o que faz bem então foi feito a nossa sociedade o nosso sistema colocou a gente numa condição de escravo e a gente está tão num sono profundo como Jesus falava desperta tu que dormes que é preciso que se tenha vídeos como esse aqui livros como vários outros livros e palestras para ensinar a pessoa a voltar aquele sistema de defesa aquele sistema de sobrevivência para ter energia para poder construir o sucesso para poder construir aquilo que você quer entendeu então assim a pessoa acaba tendo um zumbi virando um zumbi entenda se tem um experimento lá da dupla fenda que aconteceu e muitas coisas hoje por exemplo o seu celular é feito com base da mecânica quântica isso quer dizer que os cientistas que estavam lá eles sabem muito bem o que estão fazendo porque se não soubesse no momento que você apertava o botão do celular o celular não ia ligar a bomba lá de Hiroshima não iria acontecer então assim os experimentos são feitos e são colocados em prática mas por que você consegue entender isso mas você não aceitar ah eu não aceito a mecânica quântica na verdade não aceito a mecânica quântica porque o que traz o que está por trás da mecânica quântica é o próprio Deus na realidade a pessoa não aceita Deus em si mesmo por conta que do ego aí que está o grande problema assim ah eu entendo isso mas eu quero fazer isso é o teu ego é o teu ego só que o Deus ele tem a paciência do mundo ele está esperando você se transformar enquanto isso vem problemas e problemas e problemas e problemas na tentativa de você emergir desse lodassal aí dessa lama toda tirar lavar limpar pessoal se realmente vocês entenderem isso mudar a forma de pensar a forma de sentir principalmente sentir você dará saltos quânticos você vai se sentir leve isso tudo pode ser muito fácil porque você gasta uma energia toda se prendendo para poder alimentar egos para poder isso tudo é besteira isso gasta uma energia absurda como é que você acha que você vai conseguir cocriar coisas na sua vida por exemplo como prosperidade financeira sendo que isso não foi resolvido impossível pessoal deixa eu passar um entendimento aqui vocês lembram o que eu falei para vocês que o que está fora é o reflexo do que está dentro tudo é consciência por exemplo essa caneta aqui é consciente tem uma consciência aqui Tiago eu não estou entendendo o que é consciência pessoal tudo é feito de elétron tudo exatamente tudo que a gente vê e por dentro do elétron digamos de uma maneira simples assim é um oceano de energia primordial e quando eu falo que tem consciência porque quando você joga o elétron lá no experimento da dupla fenda sem ninguém está observando ele se comporta como onda então ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo quando tem alguém observando ele se comporta como matéria e passa apenas em uma fenda e se por acaso por acaso você botar alguma coisa ali filmando registrando o que aconteceu se ele passar como onda e alguém observar ele vai passar como matéria por quê? porque o elétron ele tem uma consciência então ele consegue voltar no tempo que na verdade não existe passado e nem futuro ele consegue voltar no tempo e passa como matéria novamente eu sei que parece ser muito absurdo isso mas isso é o que acontece quando a gente faz a observação do elétron então existe uma inteligência ali existe uma consciência que é a diluição entre aspas do todo em todo o elétron então o que está dentro é igual o que está fora de você então tudo que você tem aí o oceano de probabilidade que você quer na verdade é consciente então olha só se o que está aqui dentro é o reflexo do que está ali fora e vice-versa então quando eu mudar a minha consciência eu também mudo a consciência do que está fora estão entendendo isso não tem como isso aqui eu quero continuar praticando as mesmas atitudes pensando da mesma forma mas eu só quero só mudar isso aqui como se fosse um passo de mágica pessoal isso é magia as coisas não funcionam assim as coisas funcionam em uma transformação verdadeira entenda enquanto você não desapegar desse ego desse sistema de pensamento ficar retroalimentando isso a sua vida não vai mudar e vai ficar presa é preciso que tenha uma transformação verdadeira é a grande frase resistir é sofrer para de resistir e foque apenas no que traz felicidade e eu vou trazer aqui agora nesse momento as quatro leis as quatro leis do ego e de como vencer o ego principalmente no que concerne a dinheiro a prosperidade a finança então muito muito atento fique muito atento que você entender isso a sua vida realmente vai dar saltos quantos muito importante vamos lá primeira coisa é o medo do sucesso pessoal é incrível mas como tem muita gente que tem medo de prosperar tem medo de ter o sucesso lá no seu íntimo lá no seu íntimo a pessoa tem medo se a pessoa fizer um exercício de repente ganhando seu um milhão de reais seus 500 mil de reais e tentando imaginar de uma maneira verdadeira não de uma maneira superficial mas vivendo como as coisas iam se transformar porque automaticamente quando você muda você as coisas de fora começam a mudar as pessoas que antes andavam contigo vão ser outras tudo começa a mudar o local onde você vive vai ser outro então aparece um medo aí do sucesso e isso aí está ligado com uma auto vitimização porque intrinsecamente você entende que você não é merecedor do sucesso porque quer ver uma coisa tem pessoas olha só que incrível pessoal tudo é uma frequência tudo que você manda você volta e você às vezes não percebe esse detalhezinho olha só tem pessoas vamos ver que a pessoa está numa condição financeira hoje ruim e aí ela tem um amigo ou no trabalho conhece ou enfim tem contato com uma pessoa que atualmente tem mais dinheiro que ela só que os dois são iguais não é verdade ou até mesmo viu na televisão eu estou dando esses exemplos para você ver como é amplo a situação é preciso que você faça uma auto-reflexão então mas os dois são iguais a outra pessoa que tem mais dinheiro do que ela atualmente numa situação de uma foto de um instantâneo tipo assim aquele momento ali em específico porque ninguém é pobre ou próspero a pessoa está pobre pobre é uma é uma condicional a pessoa não nasce assim ela que está alimentando isso está criando isso então voltando o assunto a outra pessoa que tem mais dinheiro do que ela ou está numa situação mais favorável ou tem mais conhecimento ou estuda enfim olha só a quantidade de exemplos que eu estou dando Thiago para de enrolar em fala vou falar é o seguinte ela às vezes está olhando da mesma forma de igual para igual para você só que você se coloca numa condição baixa uma situação de inferioridade eu vou dar um exemplo pessoal há um tempo atrás aliás tem muito tempo isso eu fui fazer eu trabalhava com instalação de câmera eu sou técnico eletrônica também e eu fui num lugar e aí um engenheiro um engenheiro elétrico veio conversar comigo eu lembro que eu estava com técnicos ali do lado e as pessoas ficaram assim tipo impressionadas as pessoas não conseguem nem falar porque se colocam numa condição abaixo eu apesar de ser técnico eu estava olhando de igual para igual e eu conversando com ele numa boa trocando ideia de alto nível e acabou que as coisas deram tudo certo mas as outras pessoas eu percebi que estavam se colocando numa condição abaixo nossa cara ele é um engenheiro não sei o que então isso é uma auto vitimização e está intrinsecamente ligado o que é chamado de desvalor essa já é a segunda regra que é o desvalor você vê como é que uma coisa se conecta a outra então o medo do sucesso também está ligado com o desvalor pare com isso comece a olhar as pessoas quando a gente fala de olhar de uma forma humilde olha as pessoas de uma forma humilde é se colocar numa condição que você não está nem acima nem abaixo você está numa condição de igual para igual é uma autovalorização aí muitas pessoas que por exemplo ah Thiago mas eu não tenho esse comportamento de colocar abaixo ah mas você às vezes coloca um orgulho um ego não eu não quero isso porque está agindo da mesma forma na verdade isso deveria ocorrer de uma forma indiferente porque se você entende que você é um cocriador e você tem a mesma capacidade que a outra pessoa o Deus que está ali está dentro de você também então você não deveria se comportar assim se você está se comportando assim é porque você ainda não entende de uma maneira verdadeira que você ainda não sentiu a sua inteira divina é por isso que eu venho passando técnicas aqui como o passeio da carta e da meditação para que vocês comecem a trabalhar isso dentro de você a terceira lei que também está se colocando está se colocando aí na no desvalor é a a a se colocar na condição de vítima ah tem muita gente assim cara eu conheci muita gente assim ah porque meu pai ele nunca me ajudou porque minha mãe nunca não sei o que e a pessoa fica de braço cruzado né lá sem fazer nada esperando que alguém um salvador vem lá e tire ela daquela situação porque por incrível que pareça pessoal se colocar numa condição de vítima é uma situação confortável difícil é você assumir as regras da sua vida as rédeas da sua vida e falar assim não eu sou responsável pela minha pela minha vida todos os sucessos e fracasso eu também sou responsável e se colocar numa postura de uma de uma pessoa adulta de uma pessoa que tem determinação isso tudo que a gente vem falando aqui pessoal apesar de ter todas essas regras e tal e a gente pode utilizar isso né a nosso favor é é tá muito ligado com o despertar seu de 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 como é que eu posso dizer de vencer você precisa ter aquele ímpeto aquela energia de poder crescer só que pra isso você precisa se livrar de todos esses lixos ego auto sabotagem vitimização pessoal vocês precisam aí vem a quarta regra vocês precisam permitir a riqueza dentro de vocês permitam isso é preciso que vocês não existe lembra que são infinitas possibilidades não há limitação quantitativa não há limitação eu fico olha só eu fico imaginando eu fico vendo certas coisas a pessoa por exemplo é é é a pessoa já entendeu isso aí a pessoa por exemplo compra um carro é um carro que vale é vamos supor o carro vale vamos supor o carro tá na média de 16 mil reais e aí você compra o carro de 16 mil reais aí você assim dois três dias depois você encontra o mesmo carro ela tá numa situação muito melhor vendendo a 10 mil reais aí sabe o que você emana puxa perdi a oportunidade bem mole como assim perdi dinheiro como assim perder o dinheiro não é infinito não tem infinitas possibilidades por que você falou que perdeu o dinheiro e se tivesse perdido mesmo qual o problema a fonte é imensa a fonte é inesgotável é infinito então tudo o que você emana tudo o que você emana volta pra si pessoal a gente precisa muito mais de colocar de ação de colocar as coisas em práticas e de sentir do que propriamente pensar haja vista que por exemplo uma coisa que foi sucesso aí né que foi falado e tal foi uma pessoa que vendia água lembra e aí fez aquele sucesso foi da palestra aí eu pergunto será que essa pessoa tinha esse conhecimento que a gente está conversando aqui da mecânica quântica não sei eu acho que não penso eu eu acho que não agora precisa não não precisa por que eu vejo muita gente pessoas que gostam de estudar sobre isso e tal leem mas querem de repente colocar uma colocar em prática pra que você venha prosperar que você tenha dinheiro e tudo mais só que as pessoas só ficam as pessoas só ficam nisso só lendo só estudando sabe o que é isso? fuga sendo que você precisa muito pouco disso e mais prática mais ação quanto mais ação você gera mais mais o universo começa a conspirar a seu favor mais começa a criar vórtices de energia muito poderosos e é preciso agir e as vezes agir as vezes agir e na grande maioria agir as vezes inicialmente é não fazer nada inicialmente é você entrar naquele estado de reflexão naquele estado de ancoragem beleza agora eu já sei o que está acontecendo é isso isso beleza agora eu vou arregaçar as mangas decisão sem medo de ser feliz permitir riqueza vou viver isso aí ao extremo e soltar tudo isso que se dane eu não importa o que as pessoas pensam o que a família ou nada chegou uma hora de tomar uma decisão na minha vida eu quero isso e aí você começa a trabalhar e escolher só aquilo que te traz felicidade realmente na sua vida entendeu? então assim essas são as quatro leis o medo do sucesso o desvalor a vitimização e permitir a riqueza trabalhem isso aí que vocês vão ver como a vida de vocês vão mudar tá? deixa eu só dar uma dica aqui pra quem já que a gente está falando de prosperidade dinheiro pra quem está me assistindo e quer empreender de repente você está me assistindo está desempregado e tal quer fazer algum tipo de empreendimento pessoal antes de você escolher qualquer coisa que você for fazer uma estratégia de ser colocada em prática é necessário que esse trabalho tenha escala escalabilidade a escalabilidade ela não está ligado a uma limitação de espaço e tempo se você é um dentista por exemplo e você faz atendimento no seu consultório é indiferente ter 100 mil pacientes ou 10 mil pacientes por quê? porque você só pode atender x quantidade de pessoas por determinado tempo ainda que você trabalhasse 24 horas sem dormir sua quantidade de lucro seria a mesma então a escalabilidade é uma coisa que você independente da sua ação ela está muito acima do limite espaço e tempo por exemplo a gente tem de várias pessoas que são as mais ricas do mundo a gente pega o Bill Gates aí na Microsoft ele está dormindo e durante ele estar dormindo ele está faturando milhões é uma coisa que é escalável é uma coisa que anda de uma forma automaticamente porque muitas vezes você que está aí está me assistindo você é trabalhador trabalhadora e está ralando pra caramba trabalhando vendendo as coisas e tal e você está até faturando só que você não consegue manter muito isso porque você vai começar a sentir cansado ou cansado e quando você sentir esse cansaço você automaticamente vai querer colocar o pé do freio e aí você vai começar a emanar sensações de ah bem que podia ser um pouquinho menos poxa é realmente não vou aguentar muito tempo isso aí não aí automaticamente você emanou isso vai receber isso aí começa a diminuir os clientes aí você fala daqui a pouco você está procurando emprego e volta e fala que não deu certo sendo que você se auto sabotou nessa questão aí então trabalhar a escalabilidade eu sugiro até que vocês pesquisem isso na internet é um fator importantíssimo pra que vocês possam ter sucesso no empreendimento de vocês bom então pessoal meu dia está sendo bem corrido eu não tenho como fazer live em um determinado horário entendeu as lives são assim são a hora que dá né e hoje também não tem como postergar muito já vou estar encerrando essa live por aqui mas espero que essa mensagem tenha ajudado vocês de alguma forma tá e uma outra coisa quem quiser pessoal ter acesso as ferramentas aí que eu vou lançar quiser fazer parte dessa família após essa live aqui eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser tornar assinante tá a pessoa vai ter um contato comigo se quiser tirar algumas dúvidas e tal fazer algum tipo de atendimento eu vou estar ali no grupo ajudando a todos tá bom só após o termo da live eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser se tornar assinante você ajuda esse trabalho aqui ainda vai fazer parte do grupo e vai ter o contato comigo e as ferramentas tá bom pessoal gratidão a todos muito obrigado pela presença de todos aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux um abraço a todos tchau pessoal